Tudo bom, pessoal? Hoje vou gravar um vídeo de perguntas e respostas, porque eu peguei nos meus últimos vídeos algumas perguntas que eu achei super interessantes e eu quis colocar aqui. Uma delas, inclusive, quem me mandou foi um inscrito que ele mandou, não no vídeo, mas ele mandou pelo meu e-mail e eu quero comentar sobre ela aqui pra vocês, porque muita gente tem perguntado por que eu tenho feito tantos vídeos esse ano. Na verdade, não foram tantos, foram só quatro. Contando de coisas que não deram certo dentro dos Estados Unidos, histórias de pessoas que acabaram sendo deportadas ou impedidas de entrar nos Estados Unidos, o que tem acontecido, né? O que vem acontecendo sobre isso? Então eu quero tocar um pouco nesse assunto também e explicar um pouco pra vocês, pra que vocês entendam aí, eu tenho certeza que o público do meu canal, ele sempre foi um público diferenciado. Sempre foram pessoas que buscaram uma estrutura um pouco diferente. Não é aquele tipo de pessoa que quer escutar o que ela quer e vai pelo mais agradável. Eu sempre tentei trilhar aqui dentro do canal uma seleção dentro dessas pessoas. As pessoas que ficam aqui não são aquelas pessoas que buscam só o que é agradável pra elas ouvirem, até porque não é esse o meu perfil e eu busco sempre trazer aqui de uma forma até bem realista, sem a pirotecnia, sem aquela fumaça que normalmente a gente vê em algumas propagandas, em algumas mídias a gente vai tocar nesse assunto aqui, inclusive, que é uma das perguntas que as pessoas têm aqui. Então vamos lá, primeira pergunta pra gente começar. Luciana Pereira, ouvi dizer que vão implementar mudanças no visto EB2 que podem dificultar para os brasileiros. É verdade? Luciana, é verdade. Inclusive eu comentei isso num outro vídeo, né? Existe aí uma proposta que já está tramitando no Congresso. Mentira, não está ainda, perdão. Essa proposta deve entrar pra tramitação no Congresso a partir de fevereiro. Ela foi feita por um senador e ela tem como objetivo não dificultar para brasileiros, mas fazer uma forma de análise diferente no EB2. De certa forma eu concordo com ele, porque se você for olhar mesmo o EB2, se você for ler ali especificamente e tentar entender o que cabe dentro de um EB2, ele deixa um leque muito grande ali, né? E realmente aquele profissional super qualificado, ou aquele profissional com uma maior qualificação, ele acaba ficando à mercê aí de uma interpretação do agente consular, ou talvez até uma forma que o advogado tenha para enfeitar, né? Para pintar o palhaço de colorido ali e passar uma impressão diferente da pessoa. Então, por exemplo, você pode pegar alguém que é, não sei, alguém que trabalha num pet shop, por exemplo. Uma pessoa que trabalha num pet shop cortando pelo de cachorro. Se você chama aquele, aquele é o que, é um barbeiro de cachorro? Não, aquilo ali é um artista que faz, trabalha com cachorros de alta qualificação, cachorros de raça, cachorros premiados, cachorros super... Percebe como muda isso? E às vezes essa interpretação com palavras bonitas acaba florindo demais um processo que na verdade não é aquilo que a pessoa realmente é. Então a intenção agora nessa alteração, que ainda vai ser proposta, que ainda vai ser votada, talvez nem seja votada no ano que vem, mas essa proposta que vai ser feita, e que ela já tem assinatura de alguns outros congressistas também, ela tem como objetivo, sim, mudar um pouquinho a forma de interpretação. Não vai piorar para brasileiros, ela vai simplesmente trazer uma interpretação um pouco diferente. Em tese fala-se que ela deve ser colocada em pauta para análise, depois votação, a partir de fevereiro. Se vai ser realmente, a gente não sabe, mas há expectativa que deva ser sim, mas eu vou trazendo aqui as notícias para vocês, se realmente isso acontecer. Não tem nada certo ainda, não tem nada nem sequer proposto ainda, mas existe sim essa possibilidade de colocar em fevereiro, isso aí deve ser votado, e talvez entre se passar, deve entrar em 2023, talvez 2024, mas nada certo, não se preocupe com isso por enquanto, se houver algo eu trago para vocês. Pergunta número 2. Matheus Gonçalves. Daniel, você acha que a anistia para os ilegais pode realmente acontecer? Matheus, se você olhar os meus vídeos desde o começo desse ano, quando eu falo sobre isso, você vai ver que eu sempre tentei traçar um perfil muito pé no chão com relação a isso, né? Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Se não acontecer, Biden não se reelege, tá? Isso eu falo para vocês com muita, muita certeza, né? Ele tentou já três vezes, está indo para a quarta tentativa, cada hora tira uma coisa, ah não, vamos tentar negociar isso, vamos tentar negociar aquilo, mas quando a gente fala de anistia para a imigração, principalmente num período pós-pandemia, onde muitos americanos estão desempregados, e a grande maioria deles está desempregado voluntariamente, porque ele não quer se colocar na vaga de trabalho, e muitos estrangeiros estão se candidatando nessas vagas, principalmente os estrangeiros que estão dentro dos Estados Unidos, legalmente com algum outro tipo de visto, eles estão aplicando aí os seus EB2, os seus EB3, e estão vindo muitos processos aprovados, porque realmente essas pessoas não estão encontrando trabalhadores dentro do mercado. Então, essa é uma situação que eles mesmos se colocaram, e a gente sabe que aí, num curto período de tempo, o dinheiro vai acabar, essas pessoas vão ter que voltar ao mercado, essas pessoas vão ter que voltar a trabalhar, e não vai ter vaga, né? Então, aí a gente vai ter um problema maior ainda, e mais sério ainda, talvez aí lá para o final do ano que vem. Mas isso é uma coisa que o Biden vai ter que se preocupar depois. Por quê? Na hora que nós tivermos aí uma nova campanha para a reeleição do presidente Biden, eu duvido que ele vai conseguir o mesmo apoio que ele conseguiu, se ele não aprovar pelo menos alguma coisa, se ele não der pelo menos ali um pão em circo para o povo, para as pessoas enxergarem que alguma coisa foi feita nisso. Porque esse foi um dos principais motes de campanha dos democratas. E isso foi uma das coisas que levou o presidente Biden e a vice-presidente Kamala para a presidência e a vice-presidência. Então, quer dizer, se ele não fizer nada até a hora da aprovação, até a hora da reeleição, eu acho que ele não se reelege. E aí deve vir um republicano, sim, com muita força para cima deles, para tirá-los de lá. Porque isso foi uma grande promessa de campanha, né? Assim como houve uma promessa de campanha com relação à fronteira e essa promessa não foi cumprida. Pelo contrário, né? Desempregou um monte de gente, entrou um monte de gente aí ilegal, poluindo o mercado de trabalho, inclusive. Eu falei várias vezes isso com vocês e as consequências negativas que isso vieram trazer na sequência, aliás, dessa situação toda. Então, se ele não fizer, ele vai ter problema. Mas eu não acho que vai sequer chegar perto daquilo que foi prometido na época da campanha. Vai ter alguma quireirinha que eles vão soltar ali só para realmente tentar mostrar olha, nós estamos tentando, nós estamos fazendo. Os outros ali é que não aprovam. O que não é verdade, porque os democratas têm, sim, a maioria no Congresso. Eles conseguem aprovar se eles tiverem força política. O problema é que nem eles mesmos estão querendo aprovar isso. Maicon Loureiro. Doutor Daniel, como posso escolher uma assessoria séria para encontrar emprego nos Estados Unidos? Obrigado. Vamos lá. Essa pergunta aqui eu tirei do meu e-mail. O Maicon mandou um e-mail para mim perguntando isso. Na verdade, ele perguntou se nós fazíamos isso. Eu disse que nós não fazíamos, nós não intermediamos trabalho, nós não recomendamos ninguém, nós não temos parceria com ninguém, nós não indicamos nenhum headhunter, nenhuma empresa, nada. A gente não faz esse tipo de trabalho e eu particularmente não gosto disso, tá? Então, eu respondi isso para ele e ele me perguntou como ele poderia contratar. Maicon, vamos lá. E eu falo isso para todo mundo aqui. O que acontece? Hoje, com a criação de redes sociais, de mídias, de artistas, é muito fácil você contratar um artista para ele falar o que você quiser, tá? Você pagou para ele o cachê dele, ele vai falar o que você quiser, como se ele fosse um grande usuário daquele determinado serviço. Esse foi testado no sovaco dos pedreiros para você. E a gente vê algumas empresas fazendo uso disso, fazendo... Isso já é antigo, isso é muito antigo, isso não tem nada de novo, né? E as pessoas deveriam estar acostumadas com isso. Eu não sei se vocês se lembram, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, o vídeo inteiro, né? Mas eu vou pedir para o meu pessoal de edição colocar algumas coisas aqui ou aqui para ficar fácil para vocês lembrarem. Teve um caso que foi super polêmico, da Juliette, eu acho que vocês devem lembrar, que ela estava gravando uma live para um stories de Instagram, para o TikTok, sei lá, para os seguidores dela, fazendo uma propaganda do telefone Samsung. Mas ela estava gravando com um iPhone. Puita piada! E não sabiam que ela estava gravando com um iPhone. Então ela dizia que ela estava usando um Samsung, mas na verdade ela estava com o iPhone dela. Essa é uma coisa, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo para vocês, que é o que acontece, né? E vocês veem aí, vocês devem lembrar do... Eu vou deixar aqui embaixo também, que até fizeram uma brincadeira, até é engraçado o vídeo. Assistam lá o vídeo da Xuxa, né? A Xuxa usando o Shampoos Monange. Vocês lembram disso? Da Xuxa usando Monange. Vocês conseguem imaginar a Xuxa entrando num Walmart, num mercadão açaí? Aí ela chega lá e fala assim, olha, eu quero saber onde fica a prateleira da Monange, que eu quero comprar um shampoo e condicionador. Monange pro meu cabelo, porque eu não vivo sem eles. Vocês acham que algum dia na vida entrou um shampoo Monange na casa da Xuxa? Ou da filha dela? Ou de alguém que seja do relacionamento da Xuxa? Óbvio que não, né? Mas ela recebeu muito dinheiro pra falar aquilo e postar, como se ela usasse aquilo e ela referendasse aquilo. Como se fosse o produto que ela mesma usaria dentro da família dela. Óbvio que não, né? Teve uma outra da Ivete Sangalo, se eu não me engano, chama Salon Line, alguma coisa assim. Eu vou até pedir pro meu pessoal pra ele colocar aqui a foto que eu fui ver naquela época lá. Eu vou tentar achar esse vídeo, vou colocar aqui pra vocês. Da Ivete falando, eu uso Salon Line. Aí na hora que você vai olhar o pote da Salon Line, você vê que a Ivete Sangalo, ela, 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 eu acho que se ela passa na frente da prateleira da Salon Line, ela nem olha, com todo respeito a Salon Line, tá? Com certeza deve vender muito, porque pagou um cachê muito alto pra Ivete Sangalo fazer aquilo. Mas não é o que a Ivete usa. E não é o que a Ivete recomenda pra mãe dela, pra família dela, pra melhor amiga dela. Essa melhor amiga dela fala assim, amiga, que sabonete você usa? Que shampoo você usa? Eu duvido que ela vai falar, eu uso o Salon Line. É verdade. Pirotecnia, né? Você contrata uma pessoa que é conhecida pra essa pessoa ir ali e usar a imagem dela como se ela fosse referenciar a sua marca. Mas na verdade, ela mesma não usa aquilo. Tem algumas pessoas que mandaram vídeos pra gente e eu coloquei eles aqui. São pessoas que são amigos meus. Eles não são só clientes meus. Eles são amigos meus. Antes de serem clientes, eles são amigos meus. E são pessoas que são muito, muito, muito conhecidas. Eu não paguei nenhum deles. Nenhum deles. Pelo contrário. Muitos deles me pagaram para fazer o processo deles, para fazer o trabalho deles. Mas eu não paguei nenhum deles. Tudo aquilo que a gente coloca no nosso canal são coisas espontâneas, porque eu não quero pagar um artista ou pagar uma mídia específica pra poder falar o quanto as coisas são, o quanto a minha empresa é legal. Não preciso disso. Quem conhece a nossa empresa conhece pelo trabalho que a gente faz. Então, Michael, começa a olhar o trabalho das pessoas. Começa a olhar o histórico das pessoas. Começa a olhar o que essa pessoa já fez na vida. Uma pessoa que eu costumo recomendar, eu não o conheço, não o conheço, mas ele tem uma headhunter muito legal aqui nos Estados Unidos e em vários lugares, inclusive, é o Robert Half. Robert Half.com, se eu não me engano, você vai achar lá o website dele e ele é um headhunter muito conhecido nos Estados Unidos. Não conheço o Robert Half, nunca conversei com ele, nunca falei com ele pessoalmente, já indiquei algumas pessoas pra ele procurar vagas de escalão um pouquinho mais alto, elas estavam querendo achar algumas vagas em algumas empresas aqui, eu sugeri que falassem com o Robert e o Robert realmente achou as vagas dessas pessoas. Então, quer dizer, é uma pessoa que tem uma empresa de 30 anos, 20 anos, é uma pessoa que você vê em vários lugares, você vê que essa pessoa ela é realmente aquilo, o que ela aposta não é pirotecnia, não é pra aparecer. Então, são coisas aí que a gente, você vai começar a olhar e você vai começar a entender a diferença do que há pirotecnia de mídia, de marketing, de propaganda, pra vender shampoo Monange da Xuxa ou o que é realmente real dentro daquilo que você busca pra sua vida. Quarta pergunta, Paula Bonamiti, Daniel, por favor, faça um vídeo mostrando quais são as cidades com mais brasileiros nos Estados Unidos. Paula, olha que curioso, as pessoas pensam que as cidades com maior número de brasileiros são aquelas que a gente imagina, por exemplo, Flórida, a gente vê aí Miami, Orlando, onde tem um monte de brasileiro, as pessoas falam muito português, é muito comum você chegar em escolas em Orlando e o seu filho tá conversando em português com o outro ali, que é um amiguinho dele e na sala fala muito português, isso é muito normal. Mas acredite, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link que eu vi já faz um tempinho isso daí, ontem eu tentei achar esse link pra trazer aqui pra esse Perguntas e Respostas, eu encontrei esse link e eu vou deixar ele aqui pra vocês, onde falam que na verdade Flórida nem está entre os três que mais falam português, então surpreenda-se quando você clicar no link aqui embaixo, você vai ver que não é Flórida onde mais se fala português, pode ser o maior número de brasileiros, com certeza, mas não é, proporcionalmente tem muito mais outras pessoas de outros lugares, outras nacionalidades, onde a língua mais falada passa a ser o espanhol, por exemplo, e não o português, clica no link aqui embaixo que você vai ver, tá bom? Quinta pergunta, Silvia Monteiro, se eu tiver visto de estudante negado, pode atrapalhar um processo de EB2NW? Sim e não, depende por que esse processo de estudante foi negado e qual foi a fundamentação dessa negativa desse processo, então é importante você olhar direitinho qual foi isso, um tese? Não, porque é um visto de não imigrante e um visto de imigrante, no visto de imigrante você vai justificar ali todas as suas razões pelas quais você acha que você é elegível para ele, o que não tem nada a ver com um visto de estudante, mas eu particularmente não gosto, quando a intenção, quando a sua intenção é entrar nos Estados Unidos e realmente fazer uma aplicação de um visto EB2, às vezes as pessoas gostam da receita de, oh não, tira um visto de estudante porque pode ser mais confortável e isso vai trazer para você uma segurança em status onde a gente vai aplicar um ajuste de status dentro dos Estados Unidos mas você vai poder de repente ficar tranquilo por causa do seu visto de estudante se você não sair e entrar e continuar estudando, não é errado, não dá para a gente dizer não, isso aí está errado, isso é absurdo, não, mas às vezes isso é desnecessário, basta você fazer um planejamento bacana, conversa sempre com o seu advogado, escute o que ele tem para dizer e escute a estratégia dele porque aí baseado na estratégia dele ele vai saber te orientar do começo, meio e fim se alguma coisa der errada ele vai saber como consertar porque ele sabe enxergar o todo não começa a buscar coisa de um, de outro, de outro, de outro, na internet, de amigo, de amigo, de amigo, não faz isso, escolhe um foco, foca naquilo, segue aquela estratégia que foi traçada, fecha os ouvidos para o resto, segue aquele planejamento que com certeza absoluta seu advogado vai saber te orientar, seja ele quem for, ok? Sexta pergunta, Marcela S, não sei, o sobrenome estava só Marcela S, posso aplicar visto E2 com um business plan apenas e somente depois de aprovado o visto eu começo a implantar um negócio? Já vi muitas pessoas, já vi muitos advogados inclusive fazendo isso, eu não faço, nunca fiz, nunca farei a menos que a legislação mude, tá? Porque uma das coisas que você vê no visto E2 é você demonstrar o risco do investimento, ou seja, não é o risco do investimento, ah, vou investir numa ação da bolsa que ela pode cair, não, não é nada disso, o risco não quer nada disso, o risco que a legislação fala sobre a questão do E2 é o risco de você investir em algo e ter seu visto negado e perder aquele dinheiro, este é o sentido do risco do negócio, não quer dizer que o negócio precisa estar em risco de desabamento, não, vou construir uma coisa na Califórnia porque nós estamos em cima da falha de San Andrés e se passar um terremoto pode cair, tudo é um risco absurdo, não, é o risco de você ter o visto negado e perder de total ou parcialmente o que foi investido no negócio, esse é o sentido, tá? Então, se você não fez nenhum tipo de investimento, nem estoque, nem local, nem locação, nem contratação, nem equipamento, nem nada, qual é o risco se o seu visto for negado? Zero. Então, quer dizer o quê? Que o seu visto vai ser negado por não estar em risco, entendeu? Então, eu não gosto de fazer isso, eu não faço isso. Existem pessoas que fazem esse tipo de aplicação? Existem. Eu já peguei muitos processos de outros advogados que fizeram a aplicação só baseada num business plan e o visto foi negado e nós tivemos que reaplicar o visto inteiro, justificar, fazer o investimento e depois o visto foi aprovado. Então, eu não gosto de fazer isso, sugiro que você também não faça, às vezes é melhor você fazer um investimento menor e você deixar um cash flow maior, comprar um estoque maior, você de repente fazer um investimento, mas em coisas que geram menos risco, não quiserem o risco. E aí, você faz a aplicação de um visto um pouco mais seguro, mais solidificado, mais estruturado e com certeza absoluta e você vai ter um resultado bem melhor do que aquele que se você não fizer investimento nenhum e simplesmente deixar o dinheiro na conta apresentar um business plan, ok? Não gosto desse tipo de situação, eu faria com o turnkey. Eu gosto de fazer turnkey. Abre tudo, deixa tudo, monta tudo, tranca a porta, vai, aplica o visto, volta, abre a porta e começa a trabalhar no mesmo dia. Essa é a figura perfeita para aplicação de um visto e dois. Certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, um final de ano excelente para todo mundo, eu acho que a gente deve colocar mais um vídeo antes do final do ano, mas caso a gente não coloque, um grande abraço a todos, um feliz ano novo, muitas alegrias, muita paz, que Deus realmente abençoe a vida de cada um e permitam 2022 cheio de realizações com muitas bênçãos nesse ano eleitoral, que Deus nos proteja e que proteja nosso país aí sempre. Grande abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.